O meu melhor obrigado é saber que você está vivendo uma vida plena de harmonia, conquistas e amor. Estamos de volta aqui no Líder Piauí com o Dr. Pessoa. Aí uma história belíssima. Como eu lhe fiz uma pergunta, Dr. Pessoa, o senhor foi se formar no Rio de Janeiro, saiu do Piauí, Terezina, depois de tantos desafios enfrentados aí para encontrar a possibilidade de estudo. Como é que foi chegar na cidade do Rio de Janeiro? Quais foram os desafios que o senhor teve que enfrentar? Eu saí daqui de Terezina porque eu fiz o concurso do Banco do Estado do Piauí. Não fui aprovado. E quem não fez foi aprovado. Justiça social, que é o maior mal da humanidade. Eu peguei um avião aqui, arranjado, um avião da Segunda Guerra Mundial, ainda de paraquedisco, que é a bancada de madeira. Fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, no Galeão Velho, às 18h30. Estava aquela garoazinha, etc. E já tinha sido uma recomendação de amigo, dizendo, ó, no Rio de Janeiro, muito cuidado, muito cuidado. Pega um táxi que... Não sei se eu tinha deu o dinheiro, não deu o dinheiro do táxi. Do aeroporto. Não pegue qualquer táxi, não. Eu peguei Narciso. Que Deus tenha, que ele já deve ter morrido, porque ele tinha uma certa idade. Sim. Me levou para a casa do estudante do Brasil, porque eu não tinha horizonte para onde ir. Eu cheguei na casa do estudante do Brasil. Como ele sabia que eu era tão inocente, que eu não tinha experiência de vida, cidade pequena, que quando eu saí daqui não tinha nem elevador, não tinha prédio, não tinha nada. Foi logo do Rio de Janeiro. Aí ele foi e me deixou lá no tal da chapelaria. A chapelaria era uma espécie de expurgo na casa do estudante do Brasil. Sim. Por que eu não podia ir para outro lugar? Porque lá só podia morar universitário, não podia morar secundarista. E eu fui para lá, que eu tinha conhecido o meu doutor Jarbas, irmão dele, Jarbas, engenheiro hoje, que eu estou mandando um abraço. E aí ajeitou, eu fiquei por ali. Naquela época, dificuldade enorme, que eu saí em 66 daqui. Lá na época da ditadura, era terrível. Do lado da casa de estudantes, era a Calabouço. Calabouço era um restaurante que todos os nordestes do país todo, inclusive do Rio de Janeiro, comiam lá. Era mais de 200 mil estudantes. Foi onde morreu, foi ceifado, foi morto o estudante Edson Ferreira, oriundo do Belém do Pará. Os líderes da época, na casa de estudantes do Brasil, morava Vladimir Palmeiras, lá daquele líder de Alagoas, Geraldo Vandé, para não dizer que eu falei de flores, entre outros. Nós fomos, em três dias, nós, meia-noite, duas horas da manhã, nós fomos despejados pela polícia especial do Rio de Janeiro, que achavam que nós éramos terroristas, que nós éramos vermelhos, que nós éramos do lado do muro de Berlim. E fomos presos, a maioria. Uns foram presos por longo tempo, e eu fui preso por 60 dias na cavalaria de Faria, lá no Meia, incomunicável, porque queria viver, queria ser um cidadão, queria voltar para a minha terra, para servir como estou hoje, já há muito tempo. O senhor saiu de lá e a medicina, como é que chegou na sua vida? Aí, quando eu fiz o vestibular, a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu fiz 200 pontos, fui classificado para a Ananeri, a melhor faculdade de enfermagem, eu acho que da América Latina, mas da América do Sul, eu tenho certeza que é, absoluto. Aí não fui aprovado para a medicina, fui para Manaus, que Manaus está recebendo, chamado excedente de medicina. Por que que excedia? Que a faculdade lá, com 150 alunos, mas era 3 erradas, anulava uma certa, e só para 102 vagas. Não deu certo, passei uns 4 a 5 meses lá, a dificuldade, que Deus me protegeu sempre. Sempre me protegeu. Qual foi a maior dificuldade? Para voltar. Porque eu voltava pelo Rio Negro, Rio Amazônia, de navio, ou teria que entrar numa fila pelos aviões da Força Aérea Brasileira, que só no ano seguinte, isso era em março para abril daquele ano de 1970, e só podia voltar. Porque não tinha estrada, não tinha estrada de chão. Nem para lugar nenhum, lá só de um jeito ou de outro. Para conseguir sair depois de lá, eu fiz uma manobra que nem gostaria de dizer aqui. Mas eu tinha uma namorada, e aí eu disse, ajeite aí com as amizades que você tem aí com os policiais, ajeite que eu volto para o Rio de Janeiro, que depois eu mando lhe buscar. Que Deus proteja ela, que ela me ajudou, e eu voltei para o Rio de Janeiro. Mais uma vez, uma namorada aí, impulsionando de alguma forma. Aí, no Rio de Janeiro, eu cheguei e não tinha nada, não tinha emprego, não tinha bolsa de estudo, nem nada, porque eu tinha bolsa de estudo da... 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 aonde o Getúlio Vargas morreu, lá do... Palácio do Catete. Sim, do Catete. Eu tinha bolsa de estudo de lá. Peguei meus livros, vim para o Lagoa da Rosa, município de Água Branca, lá meus torrões. Voltou para a sua área. Fiquei um pacotezinho, cheguei lá, meu pai tinha uma chamada, que se chamava naquela época roqueira, tipo um foguetão nesse barulhento. Quando eu cheguei, o som saiu lá, os vizinhos disseram, chegou alguém na casa do seu Faustino. Era eu chegando, mas com o sonho tinha deixado de voltar para fazer o Getúlio Vargas. Arrumei meu quartinho lá, e aí disseram, e meu irmão mais velho, que já morreu, evangelista, mais velho do que eu, evangelista, porque o mais velho, mais velho ainda é vivo. Aí disse assim, papai e mamãe, esse bonitão que veio do Rio de Janeiro, e agora tem que ir para a roça, porque ele aqui pegado nesse livro dele aqui, e eu vou para a roça e ele vai a coisa. Aí eu, Deus é bom para mim, sempre foi bom e vai continuar sendo, porque eu amo as pessoas. Ele foi, aí eu tinha um trocadinho assim, eu disse, deu um encheio no papai e na mamãe, disse, vou voltar para o Rio de Janeiro. E voltei, fiz o vestibular, naquela época, 1971, quando foi em 1977, no meio do ano, eu me formei, me formei com cinco anos e meio. E é porque o seriado, começava a ser pagando matéria seriada, só a partir da metade do meu ano. Não é que eu seja inteligente, não, porque eu era esforçado. Eu comecei, eu comecei a entrar no hospital no primeiro ano de medicina. Por quê? No primeiro ano de medicina você não sabe de nada, era fome. Fome, porque eu ali, eu tinha o lugar para me comer. Eu tinha o lugar para comer, porque eu não tinha. Eu morei, no primeiro ano de medicina, eu morei num albergue, porque eu não tinha. Estudante de medicina, eu morei num albergue, porque eu não tinha. Mas nunca tirei da cabeça que queria ser um cidadão. Passei três, quatro anos lá, fiz residência lá, fiz outros cursos, trabalhei ainda naquela periferia do Rio de Janeiro, naquele ônibus do Fundo Rural, ajudando as comunidades mais humildes. E depois fiz curso em São Paulo também, no mesmo período. Fiz o curso da Escola Superior de Guerra. Antes de sair do Rio de Janeiro, além de ser funcionário do Estado do Rio de Janeiro, eu era professor da universidade onde eu me formei. Deus é generoso comigo, eu tenho que devolver mais isso em trabalho para a sociedade que acredita em mim. E vim para cá, vim transferido para a Universidade Federal do Piauí. não tinha o posicionamento técnico-científico de alta qualidade, mas tinha muito amor no coração. E, sem dúvida nenhuma, que eu quero mandar que já morreu, o doutor Zenon Rocha foi o chefe da clínica cirúrgica do Hospital Getúlio Vargas e da universidade. Um dos fundadores me acolheu. Eu estou mandando um abraço para o filho dele, que eu gosto muito de ter o Zenon Filho. E aí fui me adaptando. E só a partir de um determinado tempo... Porque já lá no Rio de Janeiro eu fazia política estudantil. Eu fui membro da UNE. Por isso que talvez me perseguisse muito nesse campo, porque eu fui membro da UNE. Eu participava dos movimentos. Mas participava a quê? Por quê? Por um Brasil justo, por um Brasil não ditatorial. E quando eu cheguei aqui, eu fui candidato várias vezes no interior. Fui três vezes deputado, candidato a deputado estadual. Só na terceira vez que eu fui eleito. Quatro vezes candidato a vereador em Teresina aqui. E o povo de Teresina, generoso, bom comigo, que me elegeu quatro vezes aqui, em escala crescente, a vereador da Cua. E agora me deu uma candidatura de deputado, que todo o Piauí votou para mim. Sem exceção. Sem eu nem andar em nenhuma cidade. Mas Teresina, só Teresina, só me deu a eleição. O senhor garantiu. O senhor acha que essa sua característica de liderança vem do exemplo de quem? Quem o senhor se inspirou durante a sua vida? Meus pais. Seus pais. Meus pais disseram o seguinte. A laranja que é plantada aqui no quintal do vizinho, que dava fruta para o nosso quintal, não era a nossa. Jogo que naquela época era roleta, jogo de caipira, aquela roleta, coisa, que nós não chegássemos nem perto. Porque poderia dali ser um viciado em jogo, jogando dinheiro. Não é o jogo esportivo, não. O jogo que tem envolvimento de dinheiro. Os ensinamentos deles, mesmo sem ter conhecimento, foi a base da minha cidadania. O que eu lamento hoje é que a família está destruída, a escola não está de boa qualidade, precisa muito se fazer pela escola. A nossa missão, a missão do líder Piauí, é ajudar o nosso telespectador a encontrar talvez uma estratégia, talvez uma história que eles pudessem aí se inspirar ou talvez buscar como modelo para eles. Mas, obviamente, a sua história que o senhor contou aqui nos permite dizer claramente para o nosso telespectador que a sua história é um exemplo. Se o senhor pudesse dizer para eles o que eles deveriam fazer também para poder alcançar esse sucesso que o senhor tem hoje, essa possibilidade que o senhor tem de usufruir de um mandato, de usufruir de uma posição de líder, de liderança no estado do Piauí. O que você poderia dizer para o nosso telespectador? Ouvir a família, ouvir os pais. Os pais, por mais dificuldade que eles têm na convivência, eles sempre, na maioria absoluta, dão bons conselhos aos filhos. Dentro disso daí, a referência ao amor, a Deus. Sem isso, não chegaria a lugar nenhum. Eu lembro bem que meus pais, a gente não ia dormir na rede enquanto não botasse o joelho no chão e a mamãe sentada na redinha dela lá, que nós não rezássemos pedindo a Deus por o dia que nós passamos e por o dia seguinte. Então, sem amor, sem respeito à sociedade, à família principalmente, a todos de modo geral, mas se não carregar no peito o amor, o bem-querer do próximo, não é só a si, não é só a família, não. Não chega a lugar nenhum. E se chegar, chega fragilizado. Se não está fragilizado aqui, na terra, na matéria, mas no espírito, pós-matéria, com certeza absoluta, há algo para dizer por que não fez em vida. Sem dúvida. Com certeza absoluta. Perfeito. Quero lhe agradecer muito, doutor Pessoa. E para encerrar o nosso programa, como é de praxe, vou aqui lhe dar um presente. E passar as suas mãos, sou como um estudioso, um apaixonado pela leitura, vou lhe dar esse presente, que é um livro, a qual eu sou um dos coautores. E eu passo as suas mãos. Está aqui. É um livro a qual eu sou um dos coautores. E tenho absoluta certeza aí que, e quero lhe dizer o prazer que foi ter ouvido aqui a sua história e ter passado para o nosso telespectador aí, do Lida Piauí. Marcos Mazulo, mais uma vez quero repetir, dizendo a satisfação aqui nesta casa da comunicação e, em especial, a maneira que você me entrevistou. Porque, devido à base minha de formação, do conhecimento não ter sido boa, eu tenho dificuldade. Eu sei que eu tenho dificuldade. Mas eu garanto isso. Eu disse para a vossa senhoria que eu não tenho dificuldade de amar. Isso é fundamental. Eu não tenho dificuldade de ajudar o próximo. Isso daí eu não tenho dificuldade, não. Porque todo dia eu acordo dizendo o seguinte. O que eu posso fazer fora da minha obrigação oficial? O que eu posso fazer por o meu semelhante? Para fazer a mais. E esse é o doutor Pessoa do dia a dia e quero morrer assim. Fazendo algo por alguém que precisar de mim. Que bom. Eu? Muito obrigado, doutor Pessoa. Você que está nos assistindo aí, durante essa manhã de domingo, agradecer muito aí a tua participação do outro lado da telinha, acompanhando. E talvez até se emocionando aqui com a emoção do doutor Pessoa. Domingo que vem tem mais Líder Piauí. Um abraço e um ótimo domingo para você. Eu tive influência do meu pai. Meu pai, pela minha determinação, pela minha dedicação na minha infância, nos meus estudos, ele sempre colocava que ele gostaria que eu fosse médico. E essa foi a minha maior influência. Foi sem dúvida a influência de meu pai. E essa foi a minha maior influência.